É isto ou é aquilo, não sei quem é nem assim Eu cá não me identifico, ninguém pode comigo É a voz ou o cabelo, odeio umas criancelas Não sei quem é nem assim, ninguém pode comigo Ana Garcia Martins, pipoca mais doce, como é que é? Tudo bem? Olá, meus pequenos unicórnios luminosos e saltitantes Está tudo bem? Estão bons, estão bons, sabem porquê? Porque não existem, como é óbvio Não, então, como assim, a gente não existe? É como leiria Olha, então Está tudo bem, não dizemos nada, é isso, estamos agora em silêncio Estou a olhar para vocês, estou à espera Parabéns, parabéns Cortaste o cabelo? Não se lembraram, não é? Pintaste as unhas? O teu filhote fez anos ontem, parabéns Quem sabe que dia é hoje, não é? Muito bonito Quarta-feira 17 de julho Nós hoje fazemos um mês, pessoas Desculpa Vocês não reparam em mim, esta relação já não é o que era É que passa tão depressa Eu sinto que isto está a esfriar, estamos cada vez mais distantes Não sei, é tão bom Olha, olhem-me nos olhos, vocês não mintam Há outra, não há? Há, o que é que ela tem que eu não tenho? Não há, não há, não há Pronto, sinto que isto agora escalou um bocado Vou-me acalmar, porque sou uma profissional Vou fingir que vocês não se esqueceram desta data tão bonita na nossa relação É verdade, há um mês aqui Vou seguir com a minha vida Dêem-me só aqui dois segundos Só para enviar o currículo para comercial Já está? Fica, fica connosco Podemos continuar Obrigada, fica Arranhosos Bom, olha, como estamos a falar de relações Relações falhadas e medíocres Mas ainda assim, relações Eu, como pessoa altamente habilitada em termos, não, em temas amorosos Muito bem Sinto que faz sentido partilhar aqui convosco alguns conselhos Para que tenham primeiros encontros bem-sucedidos Vamos lá Ou só primeiros encontros Pronto Vamos a isso? Certo Então vamos A primeiro conselho Nunca, em tempo algum, apanhem boleia da pessoa com quem vão ter o date Jamé E não é porque eu acho que vão ser raptados e que vão acordar sem um rim É só mesmo Porque para lá a pessoa ainda vai assim com aquele entusiasmo típico de quem não sabe nada sobre o outro Ainda vai achar que pode ser para casar Mas vai que o outro ou a outra, não é? Se revela mais aborrecido do que a festinha de Natal dos nossos filhos Oh, opa E depois temos de fazer todo o caminho de volta, não é? Não, não Não podemos Primeiro encontro com o meu namorado foi em Cascais Foi ele que sugeriu E disse que me dava boleia E eu lembro-me de perguntar Então, mas não há nada assim mais perto Tipo, a tasca aqui por baixo do meu prédio Porque eu só pensava que aquilo podia dar para o torto Não é? Ia ser um jantar do demónio E depois tinha de alombar com 40 km da A5 Para cá, a aturá-lo Olé, para trás Graças a Deus Nosso Senhor dos primeiros encontros correu tudo para melhor Lá vão três aninhos, parabéns Já vão três aninhos Mas podiam ter corrido Portanto, não cometam o mesmo erro do que eu Não aceitem boleia E marquem o sítio no raio de um quilómetro e meio da vossa casa Para poderem pôr-se a salvo rapidamente Bom Bom, está certo Primeiro Segundo conselho A escolha do restaurante é obviamente primordial Não estou a falar de ser caro ou de ser barato Se bem que isso já é um bom indicador Exato Falo mesmo do tipo de comida Porque há coisas perigosas E que podem deitar logo tudo a perder Exemplo O restaurante italiano Bom, se forem para uma pizza Escolha segura Sobretudo se souberem comer de faca e garfo Mal Ou se se atirarem um esparguete à bolinhesa Que vai respingar tudo E de repente vão ter molho de tomate até à alma É muito embaraçoso Desagradável O mesmo com sushi Meus amigos Se não dominam os pauzinhos Deixem-se estar sossegados Vão antes comer um bitoque A qualquer lado Certo Porque vocês vão estar ali um quarto de hora De volta de cada peça de sushi Vão estrafegá-la toda Pior Vão deixá-la cair na taça da soja E depois no desespero Vão começar a espetar os pauzinhos sem critério E a peça de sushi ali a afogar-se à vossa frente E de repente já está toda desmembrada Ali a boiara Toda falecida É um cenário de miséria Portanto Muita atenção também A tudo o que tenha potencial Para se enfiar entre os dentes Orégãos Salsa Coentros Sementes de sésamo Porque não há nada mais triste Do que estarem ali a achar Que estão a dar tudo Todos em sualões E depois está um pedaço de espinafre A dizer olá No dente da frente Não é bom Terceiro Verdade Cautela Muita cautela Com os temas de conversa Não sejam Aborrecidos Coisas de que ninguém quer saber Da vossa ex-namorada Ou da vossa ex-namorada Exato Ninguém quer saber se ela Buscou com o gato Quando acabaram Ninguém quer saber se ele tinha A apneia do sono E ressonava como um mamute Ninguém quer saber se ela Comia muitos verdes Porque tinha problemas A nível da flora intestinal Ninguém quer saber se ele Cortava os pés Na mesa da sala Há coisas que temos que guardar Só para a gente Está bom? Também serve para conversas Sobre trabalho Uma coisa é dizerem Vá, são agentes da PSP Ou têm um salão de beleza Ali na Serra de Carnachide Outra é estarem a esmiuçar Os índices de criminalidade Na Grande Lisboa Ou uma listagem detalhada Dos piores fungos Que uma pessoa pode apanhar Nas unhas Não é sexy Não é sexy Guardem isso lá Para o 14º encontro Ou para nunca Para nunca também é bom Por fim Último conselho Eu ia dizer Sejam vocês mesmos Mas é que calhando Se caram a uma ideia vencedora Porque vai que vocês Estão assim A atirar para o pouquinho Desmoraliza logo Nesse caso Finjam Minta Esforcem-se Para ser um bocadinho melhores Do que são habitualmente Ah, mas isso é mentir É, é filhos Mas também Qual é a relação Que não tem ali Uma ou 230 mentiras Por mais Não é? Amigos Isto para desencalhar Vale tudo Portanto vamos embora Sem medo hoje Vamos lá E sempre a acreditar No amor Sempre a acreditar 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 Eu não me identifico Ninguém pode comigo É a voz Ou o cabelo Ou quem é mais criança Não sei quem é Nem assim Ninguém Ai, que delicinha Olha, gostei Para desencalhar Vale tudo E espetar os pauzinhos Sem critério Também não é, amor Não é E vamos ver se esta nossa relação Chega aos dois meses Vamos com muita confiança Mas conquistaste o Mauro Melhorem o vosso comportamento Conquistaste o Mauro Porque o Mauro disse Eu não posso com a pipoca Mas ela tem razão Se não sabem como é Compar os vinhos Não comam sushi Pumba, vês? Não pode, não pode Afinal 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 Tens razão